Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem por aí. Aqui é a Simone Félix que tá falando. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu tô mostrando essa plantinha aqui maravilhosa, que é a Cotiledon tomentosa, que a pedido da Laura, lá do Japão, ela queria ver como que a minha Cotiledon tava. Aí então, já aproveitando, eu vou fazer um vídeo dando uns detalhes dela e também como tem sido o meu cultivo com essa menina linda. Ela é nativa da África e com as folhas ovadas e felpudas, que recebeu o nome popular de patinha de urso. Gente, não dê bola, tá, pra cachorrada aqui que é direto essa barulheira. Então, não tem como esperar pra gravar o vídeo, porque eu nunca ia gravar se fosse ficar esperando ter silêncio. Aí então, as folhinhas dela é em formato de patinha, ó, e tem até os dedinhos. Olha só que coisa mais fofa. E que quando elas apanham o sol, elas ficam mais vermelhinhas, fica muito linda. Ó, deixa eu mostrar essa patinha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo como ela tá ficando com uma coloração? Não chega nem ser vermelhinha, né? Chega a ser assim, tipo roxinha. Ela tá bem fraquinha, eu acho que por causa do frio. Vou colocar ela lá fora. O jeito era arrancar o telhado, né? Mas eu não vou fazer isso, né? Apesar desse tempo seco que a gente tá enfrentando, dessa secura que estamos enfrentando aqui no sul, o nosso clima aqui não é pra ser assim. Então, o telhado aqui é uma mão na roda, gente. E essa menina linda aqui, ela prospera sim, na claridade intensa. Mas aí, deixa um período com o solo seco antes de regar, pra não perder ela, tá? Porque, geralmente, lugares mais sombreados, com luz, eles demoram um pouco pro substrato secar. Só que assim, não deixa muito, tá? Não deixa num lugar muito sombreado, não. O melhor mesmo, gente, é dar sol pra ela ter saúde, como todas as suculentas, né? E ficar com essas folhinhas vermelhinhas. Deixa eu ver se eu consigo dar o foco. Olha só, muito fofa, né? Eu tenho a minha desde 2017. E ela se inclinou muito, gente, por causa da prateleira antiga. Tanto que eu coloquei uma pedra aqui, ó. Já naquela prateleira antiga, já tinha colocado uma pedra pra que o vaso não caísse. E desde 2017, ela foi replantada só uma vez e mudou de lugar três vezes, mas sempre ficou aqui embaixo do telhado translúcido. E assim, deixa no sol que é melhor, tá? E o solo seco maior parte do tempo. Aqui, no substrato dessa menina aqui, olha só como que tá. Ela tá com uma fina cobertura de pedrinha aqui que já se perdeu. A água passa bem rápido nesse substrato que fica seco bem rapidinho, tá, gente? Deixa eu virar o vaso que aí eu vou conseguir mostrar melhor. Eu queria colocar ela de frente, ó, até cair uma folhinha ali, ó. Queria colocar ela de frente porque ela vai ser uma das meninas que também vai ficar de castigo. Eu vou virar o vaso, vou tentar girar o vaso pra cá, pra que ela não fique mais tão inclinada, ó. Aqui a pedra, aqui caiu uma folhinha. É sempre legal, né, esses espacinhos pra gente colocar folhinha e brota, ó. É maravilhosa essa plantinha. Eu tirei folhinhas quando eu fiz o replante, mas não brotou nenhuma. Uma só enraizou, mas as outras nenhuma vingou. E aí, o que que eu fiz? Eu tirei uma mudinha aqui, pequenininha, que eu coloquei num vazinho que eu fiz um replante, mas agora eu não vou saber qual é o vídeo, senão eu deixava o link aqui pra vocês assistirem. E eu vou dar uma atualização, parece que a plantinha, a patinha de urso de lá, ela tá pequenininha assim, ó, mas ela tá viva ainda, gente. Já faz mais de dois meses já que tá lá naquele vazinho no mix. Então, vamos ver. Eu acho até que vai ser mais fácil tirar a mudinha de estaquia do que de folhinha. De folhinha demora mais. Então, ela é uma das meninas aqui que vai ficar de castigo. Muito fofa, né? Espero que você tenha gostado, Laura, e também vocês todos aí que estão assistindo o vídeo. Olha que linda essa planta, é muito linda, né? Ah, então, agora, pessoal, eu quero falar um pouquinho também, que é pedido de inscrito, falar sobre as minhas meninas aqui, que são a Kali e a... Essa é a Kali e essa é a Equeveria Gila, que foi as últimas comprinhas que eu fiz lá no Cactário, até que eu relei a mão no dia que eu comprei, que eu replantei, gente, perdão. Aí, então, essas que tem pruína são mais delicadas, né? Na hora do replantio é mais complicado. Então, elas estão há pouco tempo. Até esse vídeo aqui mostrando a atualização dessas duas meninonas aqui, foi a Ginatan que pediu, e que ela queria ver como é que elas estavam, se estavam adaptadas. E, assim, elas estão há pouco tempo, né? Não posso falar muito, mas eu vou falar um pouquinho que eu tenho tido de experiência com elas. Elas, aqui, elas estão bem, apesar do frio à noite, né, que tá fazendo, como elas não ficam expostas, elas estão sendo cultivadas embaixo do Eternite translúcido, e durante o dia, assim, tá uma temperatura bem agradável. Sinceramente, pessoal, nem parece que é outono-inverno, sabe? Tá bem gostoso, só fica mais frio mesmo à noite. E, assim, mesmo com essa temperatura, que é para as equeverias, é que é para as equeverias estarem em dormência, ela, eu percebi o crescimento principalmente na gila, que ela deu bastante crescimento. Eu até vi, também, que há essa calha aqui, também, muito bonita, né? Olha só, aqui também, relei a mão, ó, tirei a pruína. Então, são plantinhas bem delicadas para a gente fazer replante. Aí, então, eu acho que elas estão gostando aqui do cultivo, e já estão acostumadas ao meu cantinho. O cultivo é relativamente igual ao das outras equeverias. Elas estão há mais de, olha, tá quase dois meses já aqui no cantinho. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo agora, para vocês verem o vídeo das comprinhas, quando elas chegaram aqui. Ou, também, vou ver se eu acho também o link do replante delas, né? Para vocês verem. Se é que eu fiz agora, agora mesmo eu não estou lembrada, tá? E, aí, eu vou continuar o cultivo delas aqui, porque aqui é uma parte coberta, né? Que não apanha chuva, porque é melhor para que não tire a pruína. É uma área protegida aqui, como todas as minhas plantinhas, porque batendo chuva ali não seria legal, né? E ela é uma planta magnífica, ó. E, aí, eu estou virando ela de lado, assim, ó, girando o vaso, para que ela não comece a se inclinar. Deixa eu mostrar assim, ó, que não sei se vocês estão percebendo, olha aqui, ó. Olha aqui, como ela está se inclinando para lá. Porque ela estava assim, ó, gente. Ela estava exatamente assim. A luz está vindo daqui, aí, então, ela está se projetando para cá. Aí, ela vai ficar de castigo, e vai ficar virada assim, para que ela não estiole, e não fique virada de um lado só. Aí, a calha e a argenteia também, ó, estão percebendo, ó, estão percebendo pela imagem como ela está se inclinando para lá? Então, eu também virei ela de castigo para lá. Ó, é muito fofa, né? E todos eles, ó, inclusive aqui, ó, eu fiz caqueira. Fiz caqueira de tijolo. Aí, até me deram a dica aqui embaixo nos comentários. Se você quer comentar no vídeo, deixar sua sugestão, deixar também o seu pedido de vídeo, pode deixar aí nos comentários. E aí, me falaram que era melhor umedecer o tijolo para depois bater, que é muito mais fácil do que bater ele seco. Então, fica aí a sugestão para todo mundo que está ouvindo aí. E muito obrigada por quem deu a sugestão. Eu deveria ter anotado o nome para te agradecer, mas agora eu não estou lembrada, tá? Me desculpe, mas muito, muito obrigada, tá? Pela tua sugestão. E da próxima vez, eu vou pegar e vou molhar o tijolo, para daí quebrar. E olha, gente, é bem de boa, tá? Eu estou gostando do cultivo e estou gostando das caqueiras, tá? É muito legal. E fica um efeito muito bonito. Aí, aqui também tem essa menina aqui que eu coloquei também de castigo. Estou todas as meninas aqui de castigo. Ah, então, gente, eu vou programar agora, eu vou ver um vídeo aí, vou gravar um vídeo para mostrar como que está essa bancada aqui, que eu não quero dar spoiler para vocês agora, porque ela está muito bonita. Gente, eu fiz uma faxina. Sabe de tirar os vasos aqui e limpar e passar, passar uma escova, tirar tudo a terra, que geralmente vaza, né? Mesmo eu botando TNT, acaba sempre vazando um pouco de terra. Então, eu vou gravar um vídeo fazendo um tour, mostrando aqui, porque eu tirei plantas daqui, adequei outras, né? Então, está bem legal, está bem bonito, gente. Então, aguardem o vídeo, tá? Eu não sei se vai ser o próximo, mas está muito legal. E era isso que eu queria falar para vocês hoje. Então, eu vou ficar só aqui, ó, para não dar spoiler de como que as meninas, todas as outras meninas estão. E eu vou ficando por aqui, mandando um abração muito especial para vocês. Não esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like também para me ajudar. E fiquem todos com Deus e tchau, tchau!